No Vale do Aço, um jovem morreu ao perder o controle da moto que conduzia e bater contra um poste de rede elétrica. Aí, aí, vou te contar um negócio. Pancada é concreto, né? O acidente foi registrado na madrugada dessa segunda-feira no bairro Iguaçu, em Ipatinga. E a Gisele Ferreira tem os detalhes dessa ocorrência. É um acidente fatal, né, Gisele? Boa tarde pra você. Olá, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. A vítima deste acidente é o Matheus da Silva, profeta de Souza, de 26 anos. A moto dele foi encontrada caída em uma calçada na Avenida Brasil, no bairro Iguaçu, aqui em Ipatinga. O SAMU esteve no local pra socorrer a vítima, mas infelizmente o Matheus já havia morrido. Agora, indícios ali do local deste acidente, Nico, apontam que ele teria perdido o controle e bateu a motocicleta dele. contra um poste de iluminação e não resistiu aos ferimentos. O rapaz, ele foi identificado por meio de uma tatuagem que tinha nele, porque ele não tinha documentos. E por meio dessa tatuagem, a polícia conseguiu chegar até a casa dele, conseguiu localizar o interesse dele. A mãe dele estava hospitalizada, então não foi possível a polícia conversar com ela, mas foi uma tia deste rapaz, deste homem, né, que conseguiu identificar o corpo do Matheus. Agora, as investigações da polícia civil é que vão apontar quais foram as causas deste acidente, Nico. Obrigado, Gisele, é guardar o trabalho pericial, né, já não basta aí também o resultado morte, né, para os familiares, que é sempre uma dor intensa, né.